Música 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Codó Indicações de minha autoria, vereador doutor José Mendes Indicações 293, 294, 295 que contempla o bairro Santo Antônio Relativo às Travessas Goiânia e à Rua Goiânia São indicações que irão melhorar a infraestrutura do município de Codó E dar uma melhoria na qualidade de vida daquela população Vereador doutor José Mendes, compromisso com o povo Continue interagindo com o vereador e líder do governo na Câmara Doutor José Mendes através do seu WhatsApp Enviando a sua mensagem de texto, sua mensagem de voz, o seu vídeo, a sua foto Da sua rua, do seu bairro, da sua localidade Pelo número 999-8135-3872 Continue acompanhando as ações parlamentares do vereador doutor José Mendes Através de suas plataformas digitais no Instagram e Facebook Vá lá, curta e compartilhe! Tchau! 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 Tchau!